Pastor Lamartine, fala mais um microfone pra gente, por favor, isso. Eu queria fazer uma pergunta ao pastor Lamartine. Você, quando chegou, falou que o mundo tá diferente, né? E eu queria, assim, eu não te conheço, né? Assim, não te assisto, mas já vi uma pregação sua. Eu queria saber, vai ser diferente na tua visão, o que você poderia passar pra gente, né, cristãos? Eu aceitei Jesus há pouco tempo, dois anos. E acho que seria legal pra gente entender um pouco, né, dessa sua visão, né, como um mundo diferente. Porque a gente tá, parece que o tempo tá andando mais rápido, não sei. Outros falam assim, né, pastor? Qual que é o seu nome? Meu nome é Hamilton. Hamilton. Excelente pergunta, viu? Olha, a Bíblia, ela nos apresenta diversos sinais que caracterizariam o tempo do fim. Por exemplo, Jesus fala das modificações na natureza. Jesus profetiza a respeito de terremotos, profetiza a respeito de maremotos. Ele fala dos sinais nos céus. E aí muita gente vai dizer, não, mas sempre teve isso. Só que Jesus diz, por exemplo, que o mundo ficaria assombrado com o rugido do mar e o bramido das ondas. Então fica evidente que quando chegasse o tempo da volta de Cristo, as pessoas teriam condições de ver o que tá acontecendo, por exemplo, do lado do mundo. Sempre teve terremotos que provocam tsunamis, por exemplo. Mas no tempo de hoje, se acontece na Indonésia, como por exemplo no ano de 2004, o mundo inteiro viu e o mundo fica, uau, o que que tá acontecendo? Sem contar, a Bíblia fala que os últimos dias haveria, primeiro, a multiplicação do conhecimento e as pessoas correriam de um lado pro outro. Isso tá acontecendo exatamente agora. A cada geração o conhecimento triplica. E certamente nós estamos vendo também a deterioração moral. Jesus disse que porventura quando o filho do homem vier, ele achará fé na terra. Então o esfriamento, a apostasia, que é afastamento da verdade. Hoje, aquilo que é certo tá sendo chamado de errado, aquilo que é errado tá sendo chamado de certo. Tudo isso compõe sinais que nunca, em tempo algum, aconteceram tudo de uma vez. Antes tinha uma coisa aqui, guerras, rumores de guerra. Só que hoje, quando você lê o sermão profético de Jesus em Mateus 24, Lucas 21, você percebe que esses sinais todos estão acontecendo de uma vez. Então, a própria apostasia, o espírito de engano, o apóstolo Paulo fala, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Hoje, essas doutrinas estão entrando dentro da igreja. E a igreja, ao invés de se tornar aquela resistência, ela está se apequenando, tá tentando se adaptar a essa nova mentalidade. Então, eu não tenho dúvida de que nós já estamos vivendo o que a Bíblia chama de princípio de dores. Essa é uma palavra que, no original, tem a ver com as dores de parto. Quando a mulher começa a ter contrações, e essas contrações anunciam que vai chegar a hora do bebê nascer. Estes sinais que Jesus falou, ele disse, são estes sinais que antecederiam a vinda do filho do homem. Então, nós estamos vivendo um tempo de preparação mesmo em Maranata. Quem crê que Jesus vai voltar, dá uma glória a Deus aí. É a Deus, sim. Obrigado.